Já não há ginginha Já não há trezentas maneiras diferentes De se comer bacalhau Há duas ou três filetes de pastéis Servidos só ao balcão Já não há travessas, senhas imensas Postas na mesa a acertar Há doces, pratinhos, cachorros, preguinhos E o Zé tem de resmungar E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Toalho e guardanapo É o do chão Um bom cozinhar É o do chão E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro Parece que é luz É claro que ainda a vida não fina Há muitos bons restaurantes Não é um mistério Só falta o dinheiro Para se comer comodantes Para a gente meter Sem ser a correr Coisa decente no buche Não é um mistério E o que até o dinheiro Para se comer é um luxo E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Toalho e guardanapo É o do chão Um bom cozinhar É o do chão E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro Parece que é luz E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Toalho e guardanapo É o do chão Um bom cozinhar É o do chão E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro Parece que é luz E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Toalho e guardanapo É o do chão Um bom cozinhar É o do chão E agora comendo É o do chão À mesa sentada É o do chão Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro Parece que é luz Aplausos Aplausos